Eu vou mostrar como trocar essa pecinha aqui ó, as vezes parte com o atrito da corrente ali e aí você tem que trocar, ela é presa tanto por cima como por baixo. A parte mais difícil é aqui, então, foi comprado pelo Aliexpress, assim, material meio borrachóide, frágil, não vai durar muito tempo também não. O modo mais simples para remoção do guia antigo seria afrouxar a roda traseira para a corrente não ficar tão esticada e aí soltar a porca que trava o pinhão. Porém, isso também requer algum trabalho e ferramentas. Não é todo mundo que tem uma chave grande para mexer nesta porca. Eu mesmo não tenho. Então eu mostro aqui um jeito diferente para tirar o guia antigo e colocar o novo, sem desmontar nada. Eu mostro que dá para fazer, mas também não é tão fácil. Dá um trabalhinho. O antigo era de um material bem rígido. O jeito para removê-lo foi cortá-lo com alicate em diversas partes, pois ele ficava bem por trás do pinhão. Era bem difícil de tirar. E aí 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 depois de remover o antigo dá-se uma boa lavada na moto então é preciso recolocar os parafusos para não entrar água no interior da balança para colocar o novo é um pouco mais fácil pois o material é mais maleável porém para entrar na parte do pinhão é difícil os dentes do pinhão pegam no guia e não deixam ele entrar não deixa a gente aprofundá-lo eu tentei fazer alavanca mas não deu muito certo forçar com chave de fenda mas também não daria porque poderia perfurar o material e aí reduzir o tempo de vida útil dele eu empurrei então com o cabo da chave material rombo fazendo bastante pressão mas a dica é a seguinte é ir girando a roda girando a roda para trás conforme você gira a roda o pinhão vai girando e ele acaba empurrando esse material para dentro aí é só aprender os três parafusos e tranquilo parece simples e é se não tiver nenhum parafuso que esteja espanado no meu caso tive até que deitar a moto para poder trabalhar nesse parafuso mas depois batendo com a chave de fenda na lateral da cabeça dele ele soltou e aí ficou tranquilo para removê-lo com a chave substituir por um outro que tinham colocado ali no que adaptado para ficar mais fácil na hora de prender e está pronto trocadinho sem desmontar nada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto